Eles querem refinanciar dívidas, preço justo dos fretes, mas não é só isso. O dia a dia dos caminhoneiros vai além das questões meramente econômicas. O que está acontecendo hoje, eu concordo com o doutor Márcio, realmente explodiu. Ninguém aguenta mais, os trabalhadores não suportam mais tantas más condições de trabalho. Podem mudar o nome, pode chamar de frete, remuneração, salário. Na realidade, as más condições de trabalho que fez surgir essa revolta por parte desse grupo. O Brasil, infelizmente, é o segundo no mundo em acidentes de trânsito. Boa parte desses acidentes são acidentes do trabalho, envolvendo motoristas profissionais. Esse é o setor que mais mata trabalhador no Brasil, mais que adoece. Não tem outro setor que mais adoece trabalhador no Brasil, que é o setor de transporte, carga e passageiros. Hoje, o Estado brasileiro depende da supra-exploração dessa mão de obra. Se falar jornada de trabalho de oito horas, tem gente que pula aqui desse tamanho, porque sabe muito bem que eles fazem 20, 30, 40. Rebite passou da época, é cocaína e crack. É isso que eu flagro com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual. Eu faço mapeamento, faço fiscalizações rotineiras e só nesse trabalho de mapear, de fazer o trabalho de investigação de locais de rota onde há mais riscos e tudo mais, é muito frequente, senadora. Quem trafega também na malha vê o caminhão tombar sem nada. Sem nada, não tem nenhum, não há nenhum tipo de, não houve uma colisão, não tinha um poste, não caiu uma árvore, nada. Dormiu, ele apagou. Goiás tem um número trágico. Doze crianças morreram nos últimos quatro anos vítimas de acidentes que bateram com carreta, de motorista fadigado, que não enxergou o que tinha na via, na rota. Isso sem contar os outros acidentes que acontecem, que rotineiramente nós fazemos fiscalização. Jornadas de trabalho extensas, exaustivas, más condições de trabalho, má alimentação, falta de higiene, voltam para casa, o que ganham não é suficiente para manter o filho na escola, para pagar açougue, para pagar isso, pagar aquilo, isso conta e conta e conta. Quer dizer, a falta de infraestrutura, a questão portuária, quer dizer, realmente, tudo isso envolve más condições de trabalho e essa discussão não tem sido pautada, infelizmente, até agora. Eu queria lhe dizer, doutora Jaqueline, que a casa, a casa que é o Congresso Nacional, doutora Jaqueline, a casa tem, sim, tem uma frente parlamentar em defesa dos caminhoneiros. Nós somos uma casa muito cobrada, mas é preciso dar a satisfação não apenas à senhora que tem a responsabilidade da fiscalização, mas à sociedade que nos acompanha. Então, nós temos, sim, que ver essa questão não apenas do interesse da produção, dos prejuízos, da defesa sanitária animal, mas da defesa da sanidade humana, evidente, por isso estamos, e por isso a senhora está presente aqui para falar sobre isso. E a senhora não falou ainda, doutora Jaqueline, da morte, do sequestro e do roubo de cargas, em que o motorista é a principal vítima. Então, também tem essa questão, que a família não sabe se ele vai voltar para casa. Então, aí também tem um problema de segurança. Agora, não adianta queremos proteger sem dar as condições, e a senhora mesmo reconheceu a infraestrutura do setor público em relação a proteger essa categoria tão importante, já que, como foi dito aqui pelo doutor Anaximandro e pelo nosso presidente da OACB, que o Brasil anda sob rodas. Quer dizer, toda a produção, toda a comida que temos, toda a roupa que vestimos, todo o sapato que usamos, ela anda sob rodas. Tudo, tudo, ela anda sob rodas. Então, pagamos um preço também por isso. Fiquei muito impressionado com o depoimento da doutora Jaqueline, que, na qualidade de auditora fiscal do trabalho, tem toda a autoridade e responsabilidade para dizer e ter a credibilidade do que disse aqui, mostrando um quadro não dramático, mas trágico sobre a situação dos caminhoneiros. E quero dizer desde já que quero, oportunamente, nos próximos dias, como integrante da Comissão da Infraestrutura, encaminhar pedido para que a doutora Jaqueline também compareça na Comissão da Infraestrutura e acho que até na Comissão de Direitos Humanos ela deveria comparecer, porque a gente sempre suspeitou desta condição em que trabalham os caminhoneiros, mas não com a gravidade que foi demonstrada aqui. E, através da ampliação deste debate, da divulgação a todo o Brasil, alguma providência terá de ser tomada. E, de fato, é uma classe muito sofrida. Muito sofrida. Nós não podemos negar isso. A remuneração, nesse momento, ela é ruim, mas há um ano atrás, dois anos atrás, a remuneração do caminhoneiro foi muito interessante, muito interessante, a ponto de profissionais liberais que não estavam ganhando bem nas suas atividades, até eles viraram motorista de caminhão, que estava pagando-se muito bem e que colocou na parede os donos dos caminhões. Era tanta demanda por motorista que o preço foi lá em cima. Acho que o motorista chegava a ganhar 3 a 4 mil reais, até 5 mil reais por mês. Quer dizer, então, como se fala na gíria, o pessoal bombou nessa área aí, alguns anos atrás, e agora está chegando à conta do processo. O Brasil precisa estabelecer os modais de transporte que são necessários em função do seu gigantismo continental. Nós temos que ter transporte de cabotagem marítimo, nós temos que ter transporte ferroviário a longa distância, onde tem a massa de transporte que justifique, e temos que aproveitar a nossa malha hidroviária para ter o transporte aquaviário. Então, a longo prazo, o país tem que estabelecer um programa de investimento, chamando parceiros internacionais. Então, uma hora, um dia, sem um caminhão rodando, impacta brutalmente no setor de, por exemplo, frigorificados, no setor de frango, no setor de suínos, no setor de leite, que nós temos um ajuste muito fino. Além de ser perecível, nós não temos estoque. O pintinho nasce a cada dia, ele tem que ser transportado. Tem que ter uma logística que funcione, e essa logística foi desenvolvida, de certa forma, bastante ajustada, e isso faz com que qualquer problema, qualquer intercorrência de minutos ou de horas na nossa infraestrutura, afete profundamente o setor, como a gente viu em várias regiões. Os caminhoneiros, o setor tem colocado o seguinte. É importante para nós que seja dada vigência, que seja sancionada, que entre imediatamente em vigor a lei que foi discutida, que foi aprovada no Parlamento, no Congresso, no Senado, na Câmara, que tem pontos importantes para os caminhoneiros, que isso rapidamente ganhe vida, ou seja, a sanção integral da nova lei do caminhoneiro. Esse é um ponto fundamental apresentado, que está em andamento, e nós já estamos no ponto da regulamentação após a sanção. O segundo ponto colocado é a necessidade de um rescalonamento das dívidas dos caminhoneiros, neste momento, especialmente aqueles que têm uma baixa capacidade ou que estão com problema neste momento de rentabilidade e, por consequência, não têm fluxo financeiro, não têm caixa para honrar esse pagamento dessas parcelas do seu caminhão ousado, do seu caminhão novo ou da sua frota financiada. A ação para isso é um rescalonamento imediato dessas dívidas, com uma carência de 12 meses. Outro tema importante, e eu diria que talvez é um dos pontos absolutamente centrais da pauta, que tem, eu acho que, a ver muito com a questão emergencial e também com a questão estrutural, é uma sistemática, uma forma para que haja um reequilíbrio e um realinhamento de preços dentro do setor. Então, a forma que se encontrou ou que se expressa para que tenha esse reequilíbrio, para que tenha um mínimo, um padrão mínimo, uma referência de frete, é o estabelecimento de uma tabela referencial de frete que possa orientar, nivelar, sinalizar para o setor para que possa ter um mínimo, para que possa ter um equilíbrio e um realinhamento de frete entre o setor. Obviamente que esta é uma questão entre privados. O frete, no Brasil, é um tema de negociação do setor privado, entre quem contrata e entre quem transporta. Não é um tema que está regulamentado, mas, pela importância que tem, nós estamos trabalhando de forma tripartite entre o governo, os embarcadores, os transportadores e quem contrata e quem transporta, os caminhoneiros, as empresas, as indústrias, trabalhando de forma tripartite para que a gente possa chegar com o estímulo do governo, com a intermediação do governo, com o acompanhamento do governo, a gente possa chegar numa tabela referencial de frete. No próximo bloco, frete, tabelado, propostas e sugestões. A redução da carga tributária, a redução do PIS, COFINS.